Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo. Sejam muito bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta sexta-feira, 22 de outubro. A marcar a atualidade, presidente e vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde da Guiné-Bissau foram detidos esta tarde. Bárbara Timo, judoca portuguesa, conquistou a medalha de ouro no Grande Slam de Judo, em Paris. Estados Unidos da América comprometem-se a defender militarmente Taiwan em caso de ataque da China. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no Bloco Informativo sob Comando Técnico de Mossale-Chili. O Jornal começa agora. Praia, 99.3 FM. Na Guiné-Bissau, o presidente e vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde, João Domingos da Silva e Lói João Correia, foram detidos esta tarde. A detenção foi ordenada pelo Ministério Público. Os dois dirigentes sindicais são acusados de cometerem o crime de auxílio por incentivarem as pessoas a aderirem à greve. O líder do Sindicato de Quadros e Técnicos de Saúde, Inácio da Costa, não foi ouvido por estar ausente do país. Assim, anunciou o advogado de defesa Fodemané, que acusou o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, de ter encomendado a detenção dos dirigentes sindicais, ou Samulo. Eu acho pelo Procurador-Geral da República, porque foi quem fez a denúncia e ordenou o delegado. Aqui claramente é visível. Mas é uma má encomenda, devia ser bem enquadrada. Não existe crime de boicote. A omissão de auxílio é um crime semi-público. Não existe nos autos nenhuma denúncia feita por uma pessoa. Depois, não dá lugar à detenção. A acusação de que são dirigentes sindicais, incentivar as pessoas a aderirem à greve. Isso não é crime, mas é uma tentativa de intimidação. Nós estamos tranquilos, vamos seguir as vias legais, mas sabemos que tudo aconteceu menos um procedimento de justiça. Por isso, vamos entrar com a habeas corpo, porque mesmo no caso de investigação, não há requisitos para a detenção. O áudio que acabámos de ouvir foi-nos cedido pelo nosso correspondente na Guiné-Bissau, Aliu Candé. Prosseguimos com Cabo Verde. Na Ilha do Fogo, o aeródromo da cidade de São Filipe foi construído. Em 1996, a deslocação da chegada de turistas e mercadorias prejudicou a Vila dos Mosteiros, como nos explica Ligianjos, a nossa enviada especial ao arquipélago, ou Samula. O encerramento do aeródromo em 1996, deslocado para a cidade de São Filipe, provocou um declínio na Vila dos Mosteiros, como nos explicou o proprietário do bar Miramar Casemiro. Pouco turista, já faz uns dois anos, apesar dessa pandemia. E antes, como era? Antes era bom. E quando os aviões aterravam aqui, ainda era melhor? Muitos mais melhor. O negócio, o movimento, já dificulta muito. De São Filipe até aqui, notamos que são duas paisagens diferentes. Aqui, muito mais verde, em São Filipe, muito mais seco. É mesmo. Aqui é mais bem abençoado. Acho que tem café, tem várias coisas aqui. Daqui do Mosteiro que vai para São Filipe. A deslocação do aeródromo trouxe muitos benefícios para São Filipe? Pois, é muito benefício. Turista, negócios, há muita mudança. Mas muitos turistas vêm até Mosteiros? Vêm. Não pronuncio muito tempo aqui. Só de passeio. A vila de Mosteiros situa-se no norte da Ilha do Fogo, entre Montanha e o Mar, um contraste onde se avistam casas construídas com pedras de lava. Dos Mosteiros para a RFI, Ligianjos. Ainda em Cabo Verde, o presidente eleito, José Maria Neves, garantiu hoje reunir-se com todos os outros seis candidatos concorrentes às presidenciais de 17 de outubro, após tomar posse de forma a poder contar com todas as competências do país. Prosseguimos com a atualidade francesa. Em Paris, continua o julgamento dos atentados de 13 de novembro de 2015, que fizeram 130 mortos. Esta é a quarta semana de testemunhos de sobreviventes e familiares de vítimas. E esta sexta-feira, uma das pessoas que vai prestar declarações é a Patrícia Correia, mãe de Priscilia Correia, que morreu com um namorado no Bataclan, ou Samula. O pior é a parte da falta da minha filha. E depois, cada vez, preciso de fazer muitos papéis com a administração. É uma coisa... é muito difícil. É muito difícil falar no tribunal. São cinco semanas de vítimas e de familiares a falar. Estão lá os réus. O que é que é a motiva para ir lá e falar? Para a memória da minha filha e do namorado dela. Não posso imaginar que não vou falar. É muito difícil. É uma iniciativa muito, muito difícil. Porque isto vai provocar muita emoção, muita tensão. Mas vou fazer. E vou fazer. Mas espera, concretamente, alguma coisa depois da parte da justiça? Isto é uma etapa. É uma etapa que é muito, muito importante de fazer para tentar avançar e fixar a memória na eternidade. Era a Patrícia Correia, mãe de uma das vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris, em entrevista a Karina Branco. Prosseguimos agora com a atualidade internacional. O presidente americano Joe Biden disse que os Estados Unidos da América estão determinados a defender militarmente Taiwan em caso de ataque da China contra a antiga Formosa e os seus 23 milhões de habitantes, território que Pequim considera seu. A declaração do presidente Joe Biden contradiz a política americana de ambiguidade estratégica conduzida até então com Washington a ajudar Taiwan a construir e fortalecer as suas defesas, mas sem prometer explicitamente ajuda em caso de um ataque. Esta quarta-feira, o próximo embaixador dos Estados Unidos em Pequim, Nicholas Burns, disse que não se deve confiar na China em relação a Taiwan e recomendou aumentar a venda de armas à ilha para reforçar as defesas. Os Estados Unidos reconhecem a República Popular da China desde 1979, mas ao mesmo tempo o Congresso americano defende o fornecimento de armas a Taiwan para autodefesa. A ilha tem o seu próprio governo desde a vitória dos comunistas sobre a China continental em 1949, mas Pequim considera Taiwan como uma das suas províncias e ameaçou recorrer à força caso a ilha proclame formalmente a independência. O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou recentemente a vontade de conseguir uma reunificação pacífica. Passamos agora para a área desportiva. O grande slam de judo em Paris decorreu no passado fim de semana. Na vertente feminina, Bárbara Timo, judoca portuguesa, conquistou o ouro na categoria de menos de 63 quilos. Em entrevista à RFI, Bárbara Timo mostrou-se feliz pela vitória, mas admitiu que este ano foi muito complicado a nível psicológico. O balanço seria uma grande balança, com altos e baixos. Foi um ano muito complicado. 2020 já foi muito difícil e eu esperava que de 2021 tinha esperança de ter sido um ano fácil, mas começou já com muita dificuldade. Desde janeiro eu já tinha lesões. Em fevereiro eu fiz uma cirurgia no cotovelo. Quatro meses antes dos jogos, então tipo, eu não me sentia segura mentalmente, né? Estive fora de grandes campeonatos, mas mesmo assim, essa foi a parte baixa e... Só que eu sempre consegui superar. Sete semanas após a cirurgia do cotovelo eu fui bronze no europeu de Lisboa. Depois também tive o mundial que não correu bem e também os Jogos Olímpicos, que foi o ponto alto da emoção, né? Da minha carreira e acho que após os Jogos eu parei um pouco, tentei afastar para ver por outra perspectiva, assim, o que eu queria, o que eu quero da minha vida. Se eu queria o judo e eu fui um pouco assim, digamos, me colocando conselhos. Tá, se eu quero o judo eu tenho que fazer para valer, porque eu treino para tentar ser a melhor. Então vamos fazer de um jeito diferente. Vamos buscar novos desafios e ver o que acontece. Então, estou preparada para novos desafios, estou muito animada para isso. Sei que não vai ser fácil, a medalha já passou, sabe? Um dia depois já percebi que é outro dia, agora vou continuar o trabalho. Sei que agora também vai ser mais difícil, porque eu já não sou surpresa na categoria, mas acho que isso faz parte, assim. Estou pronta para isso, quero só ter uma equipe que me apoie, que acredite em mim e que vamos conseguir. Era Bárbara Timo, judoca, luso-brasileira que representa Portugal, entrevistada por Marco Martins. Poderão ouvir a entrevista alargada no Magazine Desporto, logo a seguir ao noticiário. É o fim deste bloco informativo. Continua conosco para a segunda parte da nossa emissão.